Gente, continuando, essa era a sua segunda parte, tá? Da aportila 11. Essa aqui é a bonequinha Joana, coloquei o nome dela de Joana. E a gente vai tá fazendo essa parte aqui, ó, do cabelo, tá? Você que entrou aqui agora pra ver esse passo a passo e ainda não adquiriu a sua aportila do professor Rogério, esse aqui é o passo a passo de uma aportila que a gente, que o professor Rogério lançou e que eu estou pintando aqui, a aportila 11. Você pode estar adquirindo a aportila através deste WhatsApp, que vai estar na descrição do vídeo e também passando aqui na tela, tá? Adquira a sua e vem pintar comigo aqui o passo a passo completo de todos os modelinhos, toda sexta-feira eu vou postar aqui um modelinho, tá? Aqui a gente tá trabalhando com as cores que a gente usou no cabelo na primeira parte deste vídeo, que foram sépia, marfim e um pouquinho do preto, tá? Ó, uma esquinha com o cantinho do pincel do preto, tem que ser bem pouquinho, trabalha com o pincel de lado, só pra intensificar os pontos. Se você quiser colocar mais cor, pode ficar à vontade, tá? Aqui eu tô dando apenas uma referência pra que vocês possam estar pintando a de vocês aí. Você não esquece de deixar aquele like pra ajudar o canal aí no engajamento do vídeo, se inscrever no canal. Se você não é inscrito, se você é novo por aqui, deixa um comentário aí pra mim. Eu vou ficar muito feliz de ter você por aqui, tá? Ó, aqui eu tô fazendo com sépia, ó, observe que eu vou sempre puxando pra cima da luz, ó, com bastante cuidado, ó, pra não tampar todo aqui a claridade que a gente colocou. Pegando tinta sempre de um lado só do pincel, a gente vive repetindo isso, mas é o que faz o diferencial na pintura. Senão a gente acabar adicionando tinta no local onde a gente não quer, tá? Desculpa aí, barulho do interfone, estão trocando o interfone aqui da minha casa, tá? Ó, não sei se vocês repararam, tem um cantinho aqui, ó, esse cantinho ele é vermelho, tá? Vou ter que preencher ele depois de vermelho. Olha, sépia. Puxando um pouquinho. Ó, essa parte de dedo aqui, ó, pode fazer com um pincelzinho menor. Primeiro a gente faz com sépia. Gente, eu acabei preenchendo aqui com sépia, não tem problema não, tá? Mas se quiser deixar uma partezinha pequenininha que tem aqui do lado pra blusa, pode deixar também. Ou pode preencher como eu acabei fazendo aqui. Colocando como se fosse parte do cabelo mesmo. Ó, aqui nessa lateral aqui, ó, tem uma dobrinha do cabelo, do caixinho, então vai intensificar. Repare que esse caixinho aqui da frente tem que ficar um pouquinho mais claro, por quê? Porque ele tá na frente. Aí é só cuidar pra não colocar muito preto e muito sépia também, tá? Ó, sempre focando nas partes mais escuras com o preto. Comenta aí pra mim, vocês acham que o cabelo é a parte mais demorada? A intenção aqui é a gente não fazer correndo, tá? Não adianta fazer correndo, né? Tem que fazer com calma mesmo, principalmente pra quem tá iniciando, tá? Ó, só com a sujeirinha e ele vem adicionando aqui. Agora a gente vai fazer essa parte aqui. Ombro. Sépia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou puxar aqui, ó, umas vizurazinhas. Vou intensificar um pouquinho aqui com o preto, ó. Só com a sujeirinha. Tá? Agora, gente, com o pincel. Ó, pode ser com seis ou com quatro, eu vou pegar a tinta de um lado só, tá? Ó, e eu vou fazer os, puxar o sujeirinho, ó. Aqui, ó, tem que obedecer a curvatura do fio, ó. Na hora de iluminar. Tem meninas que eu sei que tem medo de fazer isso aqui, tá? Acaba deixando sem fazer essa certa iluminação aqui. Faz de acordo com o que você sabe, com o que você se sente confiante pra fazer, tá bom? Claro, é importante você tentar, porque você tem que pegar o jeitinho, né? E a gente só aprende a fazer depois que a gente pega aquele jeito. É normal a gente ficar um pouco apreensiva. Não precisa deixar muito marcado. Agora, a gente vai fazer a parte da pele, tá? Vamos fazer o preenchimento de todo o rosto dela. Pra o rosto, a gente tá usando salmão bebê e sombriando com marrom café. Mas, se você não tiver o marrom café, pode estar substituindo pelo castanho claro, pelo jatobar. E se você não tiver o salmão bebê, você pode estar substituindo também, tá? Pela cor palha. Até mesmo amarelo pele, colocando um pouquinho de branco nele pra dar uma suavizada na tonalidade, tá? Então, primeiro eu começo fazendo o preenchimento da pele. Preencho orelha, todo o rostinho. Deixando apenas o olho, nariz e boca sem fazer o preenchimento. Eu faço apenas o contorno em volta com essa cor aqui, ó, tá? Qualquer coisa, reforce o desenho do nariz, das sobrancelhas. Pra facilitar, tá? Então, ó, eu faço o contorno e continuo fazendo o preenchimento. A mesma coisa é o nariz, tá? Ó, deixo pra fazer o nariz depois, tá bom? Então, eu vou fazer o preenchimento aqui, você dá pausa no vídeo e faça o seu preenchimento aí. Rosto todo preenchido. Agora, a gente vai fazer a parte do sombreado, tá? Eu vou começar com o pincel número seis. E eu vou sombrear, ó, todo o contorno do cabelo. Sempre pego pouca tinta e tinta de um lado só do pincel, tá? E aí, eu vou com o movimento circular, vou esfumar pra que os tons se unam, criando uma sombra leve aqui. Pode esfumar bastante. É uma parte muito importante, é o que dá volume, são as sombras e a luz que a gente coloca no rosto. Porque como essa aqui é uma pintura chapada, né? Então, agora, a gente vai trabalhar devolvendo a sombra e a luz pro rosto dela. Descendo na linha do contorno do cabelo. Próximo dessa mexinha aqui, ó. Próximo dessa mexinha aqui, gente. Eu passei por cima dela, mas não tem problema, não. Mesmo assim, ainda consigo visualizar ela. Porque depois eu vou... Ó, o movimento circular aqui, tá? Pra obedecer aqui o volume do rosto. Movimento de vírgula. O rosto, pra mim, é a parte mais demorada. É a parte que requer carinho. Ó, com tinta de um lado só do pincel. Eu vou fazer essa parte aqui agora, ó. Gente, eu vou trocar de pincel, que esse pincel não tá me ajudando. Coloco, e aí, eu vou trabalhar agora aqui, ó. Colocar a sombra abaixo do olho. Com o movimento circular, eu venho puxando, ó. Forma de vírgula. Pra formar aqui, ó. O volume da bochecha, tá? Fazer a mesma coisa, ó. Do outro lado, ó. Deixar mais marcadinho pra vocês verem. E aí, eu venho trabalhando, puxando, ó. Com vírgula. Ó, se tiver excesso de tinta, você leva pra cima. Tá? Já gosto de vincar, ó. Dá uma marcadinha no canto. No canto da boca, ó. Aqui, ó, gente, eu dou uma puxada assim. Deixa eu fazer marcado pra vocês verem assim, ó. Tá? Como se aqui realmente tivesse uma bolinha. Ó, eu posso vir aqui abaixo da boca, ó. No rosto aqui, gente. Não tem que ter preguiça, tá? Tem que trabalhar mesmo. Tá? Tá? Ó, vou marcar aqui a parte da pálpebra. Eu esfumo pra cima pra marcar a pálpebra. Na lateral do olho, ó. Esfumo. E aí, ó. Aqui, ó. Vou marcar aqui um pouquinho. Tá? Gente, você pode vir com um pouquinho de branco, salmão bebê. Só um pouquinho. Branco e salmão bebê. Bem aqui, ó. Bem aqui nessa bochecha pra dar volume, ó. Só um pouco pra dar aquela iluminadinha. E aí, ó. Agora, eu vou fazer o nariz. Vou preencher o nariz. Primeiro eu preencho, ó. Preencho todo o nariz. E aí, eu vou pegar um pincel menor. Pode ser o... O dois, tá? Dois ou quatro. Pego tinta com o canto do pincel e eu venho aqui, ó. A primeira coisa que eu marco são as narinas, ó. E vou sombrear aqui, ó. Formando, ó. Abaixo do nariz. Daquela pontinha do nariz, ó. Tá? E aí, eu puxo, ó. Do centro da boca. Venho aqui, ó. Já vou marcando a lateral, tá? Como é uma sombra, gente. Tem que ficar sombra. Não é bom ficar um risquinho. O que que vocês tem que fazer? Tem que colocar pouca tinta no pincel, tá? Ó, e aqui, ó. Eu subo. Subo esfumando, ó. Esfumo bem. De cá, ó. A gente vai fazer aquela entradinha. O restinho que sobra, a gente vai subir com ela também, ó. Mas é pra subir esfumando. Não deve ficar traço aqui, não. Primeiro, a gente tá trabalhando a parte de baixo. Tá? Agora eu vou trocar. Vou pegar um pincel ainda menor. Vou vim aqui, ó. Ó, eu esfumo pra cima arredondado, ó. Tá? Aqui tem uma marquinha. Se vocês olharem o desenho aí, ó. A gente vai colocar, ó. Aqui um pouquinho. Uma sombrinha. Com branco. Eu vou iluminar alguns pontinhos aqui, ó. Ó. E aí, eu venho trabalhando, tá? Aqui, ó. A gente vai subir a partida aqui, ó. Na lateral. Repare que eu coloquei mais quantidade, mas eu vou vir com o pincel e eu vou trabalhar essa tinta pra ela não ficar parada aqui. Ó. O narizinho dessa bonequinha, ela é mais empinadinho. Que ela é de ladinho. Vou iluminar aqui, ó. Na lateral. Um pouquinho no queixo. Gente, com o marrom eu vou dar uns retoques aqui, tá? Pincel filete. E coloco no pincel filete, mas eu vou desmanchar esse desenho que eu tô fazendo, tá, gente? Isso aqui é só pra... Pra eu me colocar a tinta no local certo, ó. Limpo. Aí, eu pego um pincelzinho, ó. Eu venho trabalhando porque eu quero sombra, não quero contorno. E aí, eu vou fazer um pincelzinho. Gente, quem tiver com muita dúvida de fazer o nariz, eu deixei um videozinho. Eu fiz um videozinho aí onde eu tava treinando, deixei aí pra vocês verem, tá? Aí agora eu vou pegar o marrom, um pouquinho do marrom, tá? Vou vir aqui por cima, ó, do olho. Vou intensificar. Venho aqui, ó, na bochecha também, vou marcar um pouquinho mais. Vou dar essa extensão, não vou esfumar, não. Agora eu vou fazer a parte interna da orelha, tá? Vou usar um pouquinho do marrom. Próximo do cabelo. Coloco mais cor. Próximo do brinco. Próximo. 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 OK. E aí Gente, pra fazer aqui um blushzinho, eu vou usar a cor flamingo, tá? Mas vocês podem usar rosa chá, papaya, tá? Depende da cor que você quer dar aqui. Eu quero um tonzinho mais rosadinho. Ó, pega bem pouquinho, limpa o excesso no paninho, e aí você vem com a mão bem leve, eu tô usando aqui o fundo, ainda tá um pouco úmido. Tá? E aí eu venho colocando. Ó, eu limpo na mão, tá? Eu uso o pincel 141 mesmo, eu não gosto muito de fazer com o pituar, mas fica com a preferência de vocês. Se vocês quiserem trabalhar com o pituar, faça com o pituar, não precisa ser igual a mim, não. Tem que fazer do jeito que você fique confortável pra você. Ó, com a mão bem leve, pra não ficar marcado. Ó, um pouquinho mais aqui. Tá? Vou deixar mais marcadinho pra ficar mais visível no caso do vídeo, tá? Agora, com o pincel filete, com a tinta branca, sua tinta, a gente tem que estar um pouco diluída, tá? Pra fazer esse passo aqui. A gente vai usar branco e vamos usar o cinza lunar também. Ó, com o pincel filete, eu gosto de usar o pincel filete porque a área que a gente trabalha, ela é muito pequena. Então, o pincel filete ajuda muito, ó. Tá? A gente vai fazer o preenchimento, ó, da parte interna da boca também, dos dentes. A gente vai fazer o preenchimento, ó, da parte interna da boca também, dos dentes. Com o cinza lunar, eu vou escurecer os cantinhos, tá, gente? Pra parecer que é profundo. Então, com a esquinha do nada, gente, é quase nada do cinza lunar, tá? A gente vai esc... vai... A gente vai esc... vai...